Olá, eu me chamo Gabriele e sou a orientação do professor Henrique Parente e vou apresentar os resultados do trabalho intitulado Características de Carcaça de Ovinos Alimentados com Dietas Contendo Vagem de Faveira em Substituição ao Milho. A prática de confinamento, ela possibilita disponibilizar animais jovens com características de carcaça favoráveis que vai contribuir para a expansão do consumo. E a vagem de faveira, ela é uma alternativa econômica que pode substituir parcialmente alimentos padrões. E segundo Matias Filho, 2022, ela apresenta boa digestibilidade para ruminantes. E a gente sabe que as características, tanto quantitativas quanto qualitativas, elas estão relacionadas com o produto final. Então é muito importante buscar alimentos que possam contribuir para manter essas características. Com isso, objetivou-se determinar nesse trabalho a relação entre o peso do animal vivo e o peso da carcaça, o rendimento da carcaça quente e fria, o acabamento e a conformação e também o rendimento dos cortes comerciais. O experimento foi conduzido no setor de pequenos ruminantes do Centro de Ciências de Chapadinha, onde 28 cordeiros foram submetidos a 60 dias de confinamento. E o delineamento utilizado foi em blocos completos casualizados com 4 tratamentos e 7 repetições. Os níveis de substituição do milho pela vagem foram de 0%, 33%, 66% e 6% e a ração foi fornecida diariamente às 8 horas. Após o período de confinamento e depois de 16 horas de jejum, os animais foram pesados, insensibilizados e abatidos. As carcaças foram pesadas para a obtenção do peso de carcaça quente e mantidas a 4 graus por 24 horas e pesadas para a obtenção do peso de carcaça fria. O rendimento de carcaça quente foi obtido pela relação entre o peso pré-abate e o peso de carcaça quente. E o rendimento de carcaça fria foi obtido pela relação do peso pré-abate e o peso de carcaça fria. E a espessura de gordura foi medida utilizando o paquímetro digital no longíssimos dorsi. Para avaliação das características visuais, as carcaças foram suspensas pelo tendão calcânio do jarrete por meio de ganchos. E os cortes comerciais foram obtidos a partir de cada meia carcaça esquerda. As médias de peso de carcaça quente e fria não apresentaram efeito significativo, assim como o encontrado por Costa e colaboradores. Também não foi verificado diferença para rendimento de carcaça quente. E as médias encontradas para rendimento de carcaça fria também não apresentaram efeito significativo, assim como os resultados encontrados por Rodrigues e colaboradores de 2008. O peso dos cortes comerciais também não foi influenciado. E isso pode ser atribuído à Lei da Harmonia Anatômica de Boccardi Dumont de 1960. As médias de espessura de gordura e de acabamento também não apresentaram diferenças entre os tratamentos, podendo estar relacionada à idade de abate dos animais. Com isso, pode-se concluir que a substituição do milho pela vagem não provoca alterações nas características de carcaça, então é uma alternativa alimentar a ser considerada.